Eu arriei meu cavalo Quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha Na banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela já estava esperando Na hora que nós marquemos O seu cabelo brilhava Molhadinho de sereno Segura a voz, fui chegando perto dela Fui chegando perto dela Um beijo de amor troquemos Eu te amo, moreninha Desde quando nós conhecemos Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo Hoje você tem o penado Minha vida era sofrendo Eu dormindo variava No sonho estava te ver Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mais que cavalo ligeiro Que a ferragem vai batendo Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo O macho tava reivoso No freio estava mordendo Pois ele tá adivinhando Que vai dormir no sereno Ela perguntou o destino Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém vai ficar sabendo Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo Agora pra acabar, senhor Os olhos dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus, terra do meu pai Adeus, senhor do Rio Pequeno Boa noite, Brasil! Boa noite! Nós estamos no ar ao vivo Com mais um Viva a Vida E eu fiz questão De começar este programa hoje Diferente de todos os outros Por uma única razão Porque Quem acompanhou Pelas redes E também quem assistiu A última missa que eu celebrei Na sexta-feira No século XXI Acompanhou todo O meu sofrimento E a minha angústia Por conta Da minha avó Que ficou muito mal Teve um AVC E uma convulsão E foi parar no hospital E totalmente desenganada Pelos médicos Então eu vivi Então eu vivi Uma das experiências Mais angustiantes Da minha vida Nesses últimos cinco dias E a última missa De sexta-feira Foi a missa Mais difícil Que eu celebrei Ao longo dos dez anos De padre E é muito interessante Porque a minha avó Indo para a UTI Para ser entubada E tomando todas as medicações Eu escutei dos médicos Aquilo que vocês escutam Com a mais frieza Olha padre A sua avó tem 92 anos Ela não sairá daqui Do hospital viva O senhor sabe Que ela tem diabetes Ela tem um AVC E se ela sair Do hospital viva Ela não falará mais E não caminhará mais De fato Ela não estava Falando mais nada E estava totalmente Desacordada Mas daquele dia em diante De sexta-feira Depois da missa Da TV Século XXI Eu pude sentir Mais uma vez O poder de Deus E o poder Da oração Porque o Brasil inteiro Começou a orar Pela minha avó Pela saúde da minha avó E hoje a minha avó Está sentada Aqui caminhando E cantando Falando e cantando Para a maior glória De Deus Então Ela já está de alta É claro Que ela Não está mais Com aquela saúde Com quem ela estava Até alguns dias atrás Quando esteve por aqui Mas eu convidei ela Para vir no programa Digo Se ela quer ir no programa Cantar comigo Ela falou Vou E aí eu disse Qual música A senhora vai cantar Ela disse Rio Pequeno Aí eu falei para ela Vamos cantar Beijinho doce Vamos né Que beijinho doce Segura o microfone aqui Que senhora é artista Tem que fazer Eu tenho bonitinho Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe Para mim Um abraço apertado Abraço apertado Suspiro Improbado Que amor senti Coração queimando Coração queimando Quando a gente ama Se estou junto dela Sem outra vez Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe Para mim Um abraço apertado Suspiro Dobrado Que amor senti Muito bem Pronto Vamos cantar mais uma? É Qual que a senhora quer cantar agora? Qualquer Qual? Qualquer um Nós canta Qualquer um Nós canta O que é que eu sou Sem Jesus O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada De novo, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada É, vamos aplaudir Jesus Cristo Olha que coisa interessante Se você realmente quer mudar Tem que mudar com Jesus Cristo E jamais desistir Sabe por quê? Porque Jesus nos propõe uma palavra Que é uma das palavras que eu gosto muito Que é, nós precisamos orar sempre E orar sempre Sem jamais deixar de fazê-lo Por quê? Hoje acontece muito isso Nós estamos desistindo por qualquer coisa Aumenta o piano, por favor Achamos que não estamos dando conta do recado Nós estamos em um caminho Traçamos um objetivo Uma meta Um sonho Mas se no meio desse caminho Vierem os obstáculos As dificuldades Nós desistimos na primeira barreira No primeiro sofrimento Quantos de nós No momento da oração Dizemos assim Eu não aguento mais Eu não dou conta Ajuda-me Jesus Me cura Me salva Me liberta É o clamor desesperado De quem fica cego Diante de qualquer situação Assim eu vivi Vivi esses últimos dias A angústia de muitos de vocês Por quê? Porque quando você escuta Um médico dizer pra você Não tem mais jeito A única coisa que nos resta É rezar Sem jamais deixar de fazer E há uma palavra Onde Jesus Nos relata a história da viúva Aquela viúva Que conseguiu por insistência Se eu não tivesse insistido Talvez hoje a minha avó Não estaria aqui comigo É claro Que eu tenho a plena consciência De que pela lei da natureza Ela vai primeiro do que eu Tem 92 anos Mas a gente sempre quer um pouquinho mais Eu quero rezar hoje Por todas as senhoras Por todas as vovós Que estão doentes Nos hospitais Públicos Que são mal cuidadas Que são mal cuidadas Maltratadas Por todas as vovós Tá pesado aqui Desculpa avó Perdão Ela dizendo Tá pesado aqui Por todas as vovós Que estão vivendo Uma vida pesada Como a minha Mas que não desistimos Nunca Porque Deus É a nossa razão Muitos de nós Pedimos a graça De que necessitamos Uma única vez Sem muita fé Como se fosse Um cumprimento De um ritual vazio E quando não conseguimos Alcançá-la Desistimos E ficamos pulando De esquina Em esquina Experimentando tudo Porque nós colocamos A nossa confiança Nos homens Se eu tivesse colocado Toda a minha confiança Nos médicos A minha avó Não estaria aqui Porque você experimenta Tudo Esperando que alguma coisa Dê certo Já sabendo que não vai dar Por que que você Não experimenta Jesus Cristo É preciso experimentar Jesus Cristo De verdade Como eu fiz Na sexta-feira Na hora da missa Pedindo para o Brasil Inteiro rezar Comigo Pela minha avó E aí a palavra de Deus Diz aonde um ou dois Estiverem reunidos Em meu nome Concordando Eu estou no meio deles Aí eu acho Que Jesus falou assim Se eu não curar A avó do padre Alessandro Eu estou lascado Porque eu não aguento Mais tanta gente Pedindo, pedindo, pedindo Pedindo Experimente Jesus Cristo Mas experimente Jesus Cristo De verdade Dia e noite Sem cessar Mostre que você É uma pessoa Forte Decidida Acredite Existe alguém Que zela E que cuida De você E esse alguém É Jesus Cristo Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ainda que a nossa Coragem Seja só aparente Ainda que a nossa Fé seja pouca Deus está com você E com Deus Diz a palavra Tudo você pode Pois tudo posso Naquele que me fortalece Pedi E recebereis Batei a porta E ela vos será aberta Porque quem pede Recebe E quem procura Acha Então abra o seu coração Hoje Abra a porta do seu coração E deixe Jesus Entrar na sua vida Quando vê a tua cabeça Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração Porque se você abrir Esta porta A porta do seu coração Hoje Dizer Vem Jesus Entra na minha casa Entra na minha vida Entra No meu coração Tudo pode acontecer Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Dançar a todas as perigas Me ensina a ter santidade Quero amar só Entra em mim Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim É Entra no meu emprego Senhor Entra na minha família E faz a diferença Diga pra Jesus Cristo Entrar hoje Naquele lugar Naquela situação Que você não consegue entrar E que o homem não conseguiu Que o médico não conseguiu Até mesmo que o padre Não conseguiu Mas Deus consegue E o Deus que eu confio Não quer que você fique triste Não quer que você fique deprimido Angustiado Como eu fiquei na sexta-feira Como eu fiquei nesses dias Porque Deus nos criou Pra sermos felizes E será tão bom Quando você conseguir viver isso com fé Jamais Desista de ser feliz E não se esqueça nunca É preciso orar sempre Não somente para obter as graças E alcançar milagres A cura Mas também Para que um dia De tanto rezar Você possa chegar A conclusão de que Já não sou eu que vivo Mas é Cristo Que vive em mim Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia Nos arrui Perdoar as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aquele Que tem defendido E não deixei cair Tentação Mas livrar do mal Amém Pode aplaudir Jesus Cristo Agora A senhora vai embora Para casa Fazer Uma canjiquinha Com costelinha de porco Que quando terminar o programa Eu vou comer Tá bom? Tá bom Combinado? Combinado Vai fazer o que então? Fazer Fazer Uma canjiquinha Uma canjiquinha Com costelinha de porco É Costelinha de porco A senhora gosta? E fazer angu também É Não é? E agora muito Muito bem Pode falar boa noite Para o pessoal E pode ir embora Tá bom? Fala boa noite Boa noite Para vocês todos Aí Vamos aplaudir A avó Joana O que é que eu sou Sem Jesus Sem Jesus O que é que eu sou Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu venho Segura Que o meu futuro Está nas mãos Do meu ser Jesus Que vivo está Aliás aproveitando Põe a mão no teu coração Porque eu quero abençoar você agora Abençoar você que precisa E eu quero também pedir que você pense numa pessoa Que está precisando de uma cura hoje Talvez a sua mãe esteja doente O seu pai está doente Seu filho Seu neto Seu sobrinho Seu tio Seu avô Seu avó Seu amigo Seu marido Sua mulher Seu namorado Seu noivo Pense nesta pessoa Que precisa de uma benção De cura agora Uma benção De milagre Meu Senhor E meu Deus Eu quero rezar agora Por todas as pessoas Que precisam de um milagre Que precisam de uma cura De uma libertação De modo muito especial Quero rezar Por todas as vovós Abandonadas Pelos seus filhos Pelos netos Pelos sobrinhos Por todas as vovós Que estão nos asilos Que estão nas casas De repouso Que estão jogadas Nos hospitais públicos Que infelizmente É uma vergonha Neste nosso Brasil Abençoe Senhor Todas estas nossas vovós Livrando e as protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Palmas pra Jesus Cristo Sou aqui Nossa, tá alto, hein? Aquele canarinho Que cantou Em seu terreiro Em frente Sua janela Eu cantava Um dia em mim Depois fui Pra uma gaiola E me fizeram Prisioneiro Me levaram Pra cidade Me trocaram Por dinheiro Segura, Caideiro Tchau, tchau, tchau Aê, rapaz É assim Muito bem Deixa eu falar aqui Tem que ser mais rápido Merchan Pelo amor de Deus Já cantei a música inteira E vocês não arrumaram ainda lá Deixa eu aproveitar a oportunidade Pra mandar uma mensagem aqui Aliás, mandar um abraço Opa É, isso aqui Não é o que eu tinha colocado no bolso É outra coisa O povo dá tanta coisa pra mim Ah, tá aqui Hoje eu encontrei Com o padre Rogério Da congregação do amor misericordioso Lá na rua Em Mogi das Cruzes E eu prometi a ele Que ia mandar um abraço Pra sua mãe Pra dona Maria da Conceição Camarano É Guimarano E pro seu pai Divino Lopes Que está em Senador Firmino, Minas Gerais Também um abraço Pro senhor Padre Rogério Os filhos do amor misericordioso E também pra toda a congregação Do amor E das servas do amor misericordioso Pra dona Ana E a família Matos De Bertioga Tá mandado um abraço Então que Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho E que Deus possa abençoar Rico e abundantemente A todos os meus E nossos amigos Aliás Eu quero cantar um trechinho Dessa música De eu quero ter um milhão de amigos Porque eu quero falar Sobre isso agora também Vai lá, capricha Segura Tchau Tchau Eu quero apenas Olhar os cantos Eu quero apenas Cantar meu canto Eu só não quero Cantar sozinho Eu quero um coro De passarinho Quero levar o meu canto A mim Qualquer amigo Que precisar Eu quero ter um milhão E bem mais forte Poder cantar Vocês Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte Poder cantar É isso que eu queria falar É isso que eu queria falar com vocês É muito bom ter um milhão Dois milhões Três milhões De amigos Até porque a palavra de Deus Diz assim Que quem encontrou um amigo Encontrou um tesouro E isto Estão aqui hoje Estão aqui hoje Neste programa A todos vocês Que me assistem A todos vocês Que durante esses dias Rezaram pela recuperação Da minha avó Que me mandaram mensagens Que me telefonaram Eu não consegui atender Ligação de todos Muitas ligações Muitas mensagens Mas eu não posso deixar De deixar aqui O meu carinho O meu abraço Muito especial Para o João E para a Keila De Brasília Que depois de terem assistido A missa Na sexta-feira Imediatamente Pegaram o carro E saíram de Brasília De noite E chegaram Quando o dia Estava clareando Na minha casa Uma surpresa Eu tinha acabado De chegar do hospital Umas cinco e meia da manhã De repente levei um susto Eles estavam dentro Da garagem da minha casa E ao Nadir Maronese Que estava No Rio Grande do Sul Estava na casa Da sua mãe E de repente Quando ele também Assistiu a missa E viu e disse Não, vou lá Vou ficar com meu amigo Padre Alessandro E também me surpreendeu Com a sua visita E ficou comigo Até o dia de hoje O João Aquele E o Nadir Não que os outros Não sejam amigos Eu tenho muitos amigos Em Brasília E amigos Pessoas que rezaram Que mandaram mensagem O meu abraço O meu carinho Para todos vocês Mas é muito bom Quando nós estamos Vivendo um momento De angústia De sofrimento De dor Eu quero ter um milhão Eu devia estar chorando Quero ouvir vocês Salta a voz comigo Mas vocês não aprenderam Deixa eu falar É assim Batista Sobe aqui Vem aqui Nós vamos cantar Essa música E o Batista vai dançar Porque eu fui No show Do Tocando em Frente E você dançou Com o Renato Teixeira Dançou com o Sérgio Reis E com o Almir Sata Vai dançar comigo aqui Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é tudo Eu devia estar chorando Outra música Qual é a música? Uma vaneira Tem que ser Ainda é enjoado Porque ainda está exigindo a música Ainda Aí Tchau Segura a Batista Eu sou o pião de distância Nascido lá no Galvão Vamos aplaudir o Batista Obrigado Batista Vai tudo mesmo Irmão E o programa continua lá? Vamos falar do programa Vamos cá O programa continua Terça-feira eu estou gravando Dia 8 Aladdin solo Vai no ar que dia? Toda sexta às 10 da manhã No Esporte Interativo Para todo o Brasil Na Parabólica Então tá bom Pode assistir Porque não está concorrendo comigo É sexta às 10 horas da manhã Não É isso? Às 10 horas da manhã No Esporte Interativo Não tem concorrência Então tá bom Vamos aplaudir o nosso querido amigo Batista Batista Como é que chama aquele restaurante Que eu sempre como de graça lá? Como é que é? É Vamos lá no Feijão de Corda É o Feijão de Corda Quem que é o dono do Feijão de Corda? O Bolão Rapaziada pra lá Mas você é meio sócio lá Tenho certeza que você é, Batista Dinheiro é igual morrote Quem não fala Vamos aplaudir o Feijão de Corda O Padre Alessandro vai sempre comer de graça lá Tchau De pé Eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma Embora seus pais não queiram Embora seus pais não queiram Mas depois de nós casados Moreninha Ele vai nos compreender Parou? Agora é um momento muito sério É, sabe por quê? Porque eu vou convidar uma pessoa Pra entrar neste palco Que é muito especial Aliás É também Mais uma história de superação E de milagre É Porque esta pessoa vocês também conhecem Já conhecem de longas datas E alguns programas atrás Ele esteve aqui Junto com a sua família E preocupados Todos nós ficamos Porque o tio Jorge também Foi diagnosticado com câncer E graças a Deus Para a maior honra e glória de Deus Conseguimos levá-lo aos médicos E o primeiro médico Inclusive Que olhou Os exames Já condenou o tio Jorge Diz Olha Não tem jeito Vai ter que fazer a cirurgia E a cirurgia Para uma pessoa de quase 80 anos É meio complicado Então não tem o que fazer muito não Aí todo mundo desesperado Trouxeram os exames pra minha casa E eu passei um dia Resolvendo isso com o meu primo Que é filho dele com o Jorgito Falei Vamos fazer o seguinte Nós vamos repetir todos os exames Todos Vamos lá pra um hospital Que possa nos atender E aí eu quero aproveitar a oportunidade Pra agradecer a todas as irmãs Da providência do hospital Frei Galvão de Guaratinguetá Onde eu nasci Que prontamente Nos acolheu E Nos recebeu com Um médico Oncologista Que depois De ver todos os exames Nos disse o seguinte Olha Seu Jorge Olha só O senhor só precisa fazer Algumas sessões aqui De uma radioterapia Muito simples E precisa tomar Algumas Algumas injeções A cada dois meses E não tem nada Dessa história De fazer cirurgia E não tem nada Que esse negócio É grave assim E hoje Tão baú Saímos de caminhão Nós chegamos Na cidade Os hotéis Estavam lotados Tinha gente Que dormia Pelo chão Esparramado Nós temos tantos milagres Que nós ficamos Que nós ficamos admirados E é isso que nós vamos fazer Agora Aplaudir Nossa Senhora Ela que entra Neste palco E que através Da sua intercessão É a causa De muitos milagres De muitas bênçãos Obrigado Senhora Aparecida Porque mais uma vez Nós podemos contar Com a sua intercessão E com a sua graça Te louvamos Te bendizemos Te agradecemos E cantamos Mais ou menos assim Palmas pra Nossa Senhora E uma velha milionária Ao receber a benção Jogará a muleta fora No meio da multidão Tirou seu colar de ouro Chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão Cadê o barulho Pra Nossa Senhora? O padre então lhe falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só com bem pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar Dê a primeira pessoa Que no caminho encontrar Cadê o barulho? Antigamente tinha um animador De plateia Agora não tem mais Vamos lá Que pena A primeira criatura Que na estrada apareceu A velha lembrou do padre Do seu carro Ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil réis ela deu Mais adiante a velha rica Viu suas perna enfraquecida Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Seu cinco mil réis aqui Guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora parecida A pretinha que você viu 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 A pretinha que você viu